Naquele sertão afora, o meu berrante ia roubando Ele ia roubando, obrigado, goiadeiro, que Deus vale acompanhando Naquele sertão afora, o meu berrante ia roubando O lenço me identifica, fala minha procedência Da provincia de São Paulo, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil E o pê-lo, que nada de acende o sofrimento do vento Esparramando a melena E o pê-lo, que nada de acende o sofrimento do vento Esparramando a melena